O cachorro tem essa percepção. A gente chama de start. Simples fato de colocar o peitoral nela, start. Ela já liga pro trabalho de detecção. Simples fato de eu colocar o colar nela, ela já liga pro passeio. Atrelou a guia, ela sabe que ela vai passear. E que ela não pode interagir com outros cães e outras pessoas. Eu tirei a guia dela, aí ela sabe o que ela tem que fazer. Que é, pode brincar. Você tá liberada. Nesse momento você pode brincar. Que é muito do que acontece com as pessoas. Deixa o cachorro fazer tudo em todos os ambientes. Com todos os aparatos. Então, o cachorro pode correr com o colar, ele pode brincar com o colar, ele pode interagir com outras pessoas com o colar e aí depois a pessoa fala Rafa, o cachorro vê uma pessoa e ele pula na pessoa, gosta da pessoa, quer interagir com todo mundo. Claro. Ele não sabe quando que ele não pode interagir com as pessoas. Você só falou que ele pode. Em todos os momentos, você fala isso pro cachorro. Com guia pode, sem guia pode, com a guia o peitoral pode. Isso evita muito reatividade do cachorro. É, montar na cabeça do cachorro o que serve pra o que. Se eu tô de guia, eu não posso interagir com outras pessoas. A gente tá passeando. Se eu não estou de guia, eu estou só com o colar, eu estou solto, eu posso interagir com outras pessoas e com outros cães. Que é o recomendável a se fazer caso você é... caso você queira levar seu cachorro num parcão. Então, vamos supor, eu não sou a favor. Vai levar no parcão? Não é sempre que você leva o seu cachorro passear que você leva ele no parcão. Porque senão ele associa. Toda vez que eu vou pra rua, eu vou pro parcão. Pronto. Primeira coisa que já tá errada. Segunda coisa. Associação de estou sem a guia, agora eu posso brincar. Estou com a guia, estou passeando. E não momento de interação. zt vou... Estou com a guia, Obrigado.